Te espero no altar, Patrícia Vamos ver Ô louco Aí sim Já sei o que eu vou fazer nas férias Gostei Ela me conhece Oi, amor Você sabe como é difícil falar sobre sentimentos Mas falar sobre você pra mim é muito fácil Você chegou na minha vida no momento E no lugar em que a menos esperava ou procurava Você devia ter chegado antes aqui, João Tem uma galera aí chorando Eu tava seguindo Espero que droxe e combine com o seu vestido Te espero no altar Ansioso para dizer sim Te amo infinito pra sempre Lembro-me da primeira vez que nos conhecemos Onde fomos apresentados E desde lá eu já tinha sido fisgado pelo seu olhar Eu vou te dar de novo Eu nunca me deixo Eu vou te dar de novo E eu vou te dar de novo Você foi pegando seu lugar aos poucos na minha vida Virando noites, conversando no WhatsApp Vendo filmes e séries juntos mesmo à distância Você chegou e mudou tudo aqui Me fez ver a pessoa incrível que você é Persistente, cuidadoso, honesto, trabalhador Engraçado, amoroso, atleta de elite É uma lista bem grande de qualidades Eu te amo em todos os momentos Longe ou perto de você Eu sempre te amo E sempre vou te amar, cuidar e respeitar Eu prometo Te amo infinito pra sempre Yes, baby, you stayed on the ground While I was hiding Yes, you've been here before You closed the door Now I don't know what to say I expect you to leave I deserve to be unheard But I want you to see That you are the reason why I tried Até me perdi E aí, quando a nossa amizade começou A gente já se entendia só no olhar Saiba que você é linda Sensacional Maravilhosa Inteligente A minha melhor amiga E, é claro Elegante e sincera Prometo estar ao seu lado Nos bons e maus momentos Seja pra comemorar as vitórias Ou pra ser o seu apoio confiável Nos momentos difíceis Mas sempre trazendo um plano Pra enfrentar o que vier Obrigado por tudo E saiba que eu te amo infinito Pra sempre I'll get you home If you get too far You will see your light If you get too far If you get too far You can befriend a husband If you get too far If you are married If you get too far If you are married I'll get you home Legenda por Sônia Ruberti